O veículo era ocupado por três suspeitos de terem roubado um caminhoneiro e o fato ocorreu na última terça-feira em um posto de combustível. Os três criminosos efetuaram o roubo de uma carreta em Lucas do Rio Verde, a cerca de 360 quilômetros de Cuiabá, e ainda fizeram motorista como refém. E no final de tudo, todos eles terminaram presos. A vítima ficou em poder dos assaltantes por cerca de 12 horas em um cativeiro em Meiamata. Na manhã de quarta-feira, os policiais receberam informação do local onde os infratores do crime estariam, e foram ao local. Começando assim, um acompanhamento tático aos suspeitos, onde após uma intensa troca de tiros com a polícia, os infratores capotaram o veículo e foram presos. Em razão disso, nós fizemos várias abordagens, e numa dessas abordagens, um veículo Golf preto foi dado voz de parada para ele, ele não acatou a ordem de parada, e furou a barreira, e de imediato já disparou dois tiros contra a guarnição que se encontrava no local. Em razão disso, em razão dessa injusta agressão, foi também revidado os tiros contra eles, e a partir dali iniciou-se uma perseguição, onde eles vieram sentido a BR-163. Chegando a BR-163, seguiram sentido Lucas do Rio Verde, a cerca de uns 25 quilômetros dessa cidade, onde lá eles entraram em uma fazenda e tentaram fuga. Em razão de não ter conseguido, eles voltaram para a BR-163 e voltaram sentido Nova Mutum. No momento em que conseguimos alvejar o pneu do veículo, e acabou que eles perderam o controle e capotaram, e em razão do capotamento, houve várias lesões neles, um deles foi alvejado, e acabou que prendemos os três indivíduos. No veículo foi localizado uma arma de fogo e vários objetos de procedência duvidosa. Ainda segundo o investigador, a vítima, após fugir do cativeiro, conversou com a equipe policial e deu algumas informações sobre os fatos. O relato que eu tenho é que ele teria sido abordado ontem à noite, próximo à lanchonete do Posto Bambu, na BR-163, e de lá ele foi encaminhado aqui para Nova Mutum e deixado dentro da mata, amarrado. Então a noite inteira, imagina, um pai de família, um trabalhador amarrado, a situação que ele deve ter passado na família. Segundo ele, a noite inteira ele pedia para o agressor lá, para o ladrão, que não matasse ele, que ele tinha família para sustentar, pedia pela vida dele, e graças a Deus, deu tudo certo. Segundo as informações repassadas à nossa equipe pela polícia, os três elementos fazem parte de uma quadrilha que já haviam realizando diversos assaltos na região, há cerca de dois meses. Um deles é reincidente, inclusive há poucos dias, há cerca de menos de um mês, ele foi preso na cidade de Jangada, o alemão, que é um dos cidadãos que foi preso hoje, foi detido lá pela polícia militar de Jangada, cerca de um mês atrás. E agora, reiteradamente, ele continua no mesmo crime, e a razão disso foi preso hoje por essa equipe de investigadores aqui de Nova Mutum. Os três estão sendo autuados em flagrante pelo crime de roubo, sequestro e outros artigos ainda, que estão sendo despachados pela autoridade policial. Os suspeitos foram identificados como Gilson Alexandre de Souza, Marcelo Fernando Fabrim, vulgo alemão, e Claudionor Souza Silva, que inclusive seria morador do município de Cacoal. De posse de todas essas informações, o boletim de ocorrência foi registrado e, posteriormente, os suspeitos foram encaminhados ao presídio local. Legenda Adriana Zanotto